Minoria. Presidente, a minoria defende que não seja retirada a pauta, que a gente avança no debate de mérito e dizer que a gente faz, presidente Artulira, política cumprindo o acordo. Nós pedimos um tempo maior para que debatêssemos esse projeto. E por isso a gente está chegando aqui com um projeto que foi absolutamente transformado graças à capacidade democrática de escuta da deputada Margarete Coelho, que se reuniu incansavelmente com diversos setores da sociedade civil. E agradeço à sociedade civil que contribuiu para o texto e que a gente conseguiu alterar. E a gente quer enfrentar o debate de mérito aqui dentro. Derrubar a lei de segurança nacional é fundamental para quem tem compromisso com a democracia. Esse painel é muito ilustrativo daqueles que defendem a democracia e daqueles que defendem a ditadura, defendem a tortura, que precisam ser derrotados nesse plenário e derrotados na vida política brasileira. É disso que se trata. Não a ditadura e não a perseguição política, baseada na lei de segurança nacional que vários estão sofrendo hoje.